E aí rapaziada, beleza? Cara, eu vou fazer um vídeo aí falando sobre o bico de veludo. Oi meu chapa! A galera tá ali perguntando muito o seguinte, pô cara, como que eu consigo identificar se o meu bico de veludo é um macho ou uma fêmea? Rapaziada, é o seguinte, tá? Essa espécie não apresenta dimorfismo sexual aparente, o que que quer dizer isso, tá? Tanto o macho quanto a fêmea, desde a fase de filhote até a fase adulta, eles são idênticos, tá? Os filhotes costumam ser, cara, ter uma cor parecida com a do adulto, só que bem mais apagada, não é uma formagem destacada ainda, tá? Então, cara, tanto o macho quanto a fêmea, desde ninho, a fase adulta são idênticos, tá? Pra você identificar eles, realmente é apenas pelo canto ou fazendo exame de sexagem, tá? Que vai ter mais 100% de certeza de você identificar se é um macho ou uma fêmea, tá? Se você não quiser pagar por fazer exame de sexagem, realmente você pode tentar, cara, simplesmente esperar e ir fazendo todo o manejo correto com ele Que uma hora ele vai abrir canto, tá? Eles costumam abrir canto ali por volta de seis meses de vida, ao ano tem que estar cantando aberto Então não vai demorar tanto assim, é só você fazer o encarte dele direitinho, cuidar muito bem dele Agora, vamos dizer que já é um pássaro adulto e você tá meio mansarrão, também vai demorar pra vir canto, tá? Essa parte vai te quebrar mais, por quê? Porque a fêmea não costuma cantar muito, tá? Esse canto é cantar baixo Um pássaro macho mansarrão também vai ter o mesmo estilo da fêmea Vai cantar baixo, vai cantar pouco e você vai relacionar ele com a fêmea Então tenha paciência, beleza, rapaziada? Rapaziada, tem outra coisa também, tá? Que a galera me pergunta demais, tá? A galera costuma perguntar o seguinte Pô, cara, o macho dorme de duas patas e a fêmea dorme de uma? Rapaziada, isso é um mito, tá? Eu já vi passarinho meu, cara E um dia ele tá dormindo em duas patas e no outro dia ele dorme em uma Isso é uma preferência da ave, tá? Isso é um costume dele, ele faz a vontade dele Um dia ele dorme em duas, amanhã ele dorme em uma pata Isso não quer dizer que ele seja um macho ou uma fêmea, tá? Isso é uma coisa que ele escolhe na hora ali, tá? Pra mim, totalmente mito Não dá pra identificar uma ave pelo costume dele na hora de dormir, beleza? Em questão de assoprar embaixo, vai te ajudar? Sim, se você assoprar na hora certa E a fêmea estiver ovulando pra reproduzir Porque se ela estiver se preparando pra reproduzir Ela derruba a perna do peito e a croaca dela começa a inchar Porque ela está demonstrando que está apontando pra reproduzir, tá? Agora, se ela for uma fêmea mansarrona Dificilmente ela vai apontar, tá? Então, logicamente, ela não vai derrubar a perna do peito Porque ela não está ovulando e não está se preparando pra choca, tá? Então, não adianta E na questão do macho, igual eu já falei Se ele for um macho já de cativeira Ele vai demonstrar pra você cantando Desde que o encarte dele esteja em dia, tá? E você esteja cuidando muito bem dele cedo Ele vai demonstrar o canto cedo Se for um mansarrão, não vai cantar rápido Vai demorar e realmente no começo vai cantar baixo Então, você vai ter que ter paciência, ser um bom observador, tá? E tratar muito bem dessa ave até ele abrir canto Ou ela aprontar pra reproduzir Beleza, rapaziada? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu também Se esse vídeo te ajudou Comenta, compartilha, deixa o like pra ajudar o canal Se você quer ver mais informação sobre o bico de veludo Comenta aí Deixe a sua dúvida que eu vou fazer mais vídeos sobre ele Ative o sininho para não perder nenhum vídeo Valeu, falou E é nóis